Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror, se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias, então vamos para mais uma. Apague as fotos. Havia 4 adolescentes que moravam em Kuala Lumpur, na Malásia. Seus nomes eram Ing, Spice, Nana e Cis. As meninas eram melhores amigas há anos, desde que começaram a estudar juntas e compartilhavam o mesmo interesse em histórias de fantasmas e filmes de terror. Certa vez, elas ouviram uma lenda urbana sobre a escola onde estudavam. De acordo com a história, uma garota desapareceu de um dos banheiros e a porta dele ficou trancada desde o acontecido. Assim, as meninas decidiram que iriam entrar no banheiro quando ninguém estivesse olhando para dar uma olhada. Eu me pergunto, o que será que vamos encontrar? Disse Spice. Talvez encontremos o cadáver da garota, riu Nana. Naquela noite, assim que as aulas terminaram, as garotas se reuniram do lado de fora do banheiro. Os corredores estavam desertos e todos os outros estudantes já tinham ido para casa. Cis usou um gancho para abrir a fechadura e a porta abriu. O banheiro parecia limpo, mas estava vazio. Quando elas checaram uma das cabines, encontraram uma câmera no chão. O mais estranho era que ainda estava funcionando e a bateria estava cheia. Cisa pegou e começou a navegar pelas fotos. Não havia ninguém nelas. Eles eram todas disparos vazios de partes daquele banheiro. Parece que estavam tirando fotos no escuro, disse Cis. O que será que estariam tentando fazer? Oh meu Deus, eu acho que sei, exclamou Nana. Alguém estava tentando capturar um fantasma. Você deve entrar em um quarto escuro e tirar fotos, e se estiver assombrado, um fantasma aparecerá em uma das fotos. Inga estava um pouco assustada com aquilo e ela queria ir embora. Vamos tirar uma foto antes de irmos, sugeriu Nana. Inge, Spice e Nana posaram juntos enquanto Cis tirava a foto delas. Então, elas saíram, apagaram as luzes e fecharam a porta atrás delas. Quando Cis estava a caminho de casa, o telefone dela começou a tocar. A ligação vinha de um número particular e não identificado. Assim que atendeu, ouviu uma voz estranha e rouca do outro lado. Apague, em disse. Apague. Em seguida, a chamada terminou de repente. Cis não tinha certeza do que aconteceu. Então, logo presumiu que era apenas alguém chamando o número errado. Quando chegou em casa, conectou a câmera ao laptop e começou a navegar nas fotos novamente. Quando ela chegou na foto que ela tinha tirado das outras três meninas no banheiro, ela notou algo. O cabelo de Nana estava muito estranho. Cis decidiu ligar para ela, mas Nana não atendeu o telefone. Alguns minutos depois, quando ela olhou para a foto novamente, algo estava errado. Nana havia desaparecido completamente da foto. Cis estava um pouco assustada e se perguntou se os olhos dela estavam simplesmente pregando peças. Quando ela deu uma olhada mais de perto, notou que o cabelo do Spice parecia muito mais longo, como se ela estivesse usando uma peruca. Cis ficou ainda mais preocupada, então decidiu ligar para Spice. Ei, disse Spice. O que você manda? Oi, algo muito estranho acabou de acontecer, disse Cis. Lembra quando tiramos aquela foto no banheiro? Sim, Spice respondeu. Nana estava na foto, não estava. Sim, Spice respondeu. Bem, ela não está na foto agora, desapareceu. O que você quer dizer com isso? Spice perguntou. Só estão você e Ying na foto agora, disse Cis. E seu cabelo parece muito longo. De repente, a ligação foi interrompida. Cis tentou ligar de volta, mas Spice não atendeu o mais telefone dela. Quando ela olhou para a foto novamente, ficou apavorada. Sua alma praticamente saiu do corpo. Spice tinha desaparecido da foto também. Agora só estava Ying em pé e sozinha no banheiro. O pior de tudo, era que tinha alguém atrás dela. Parecia uma mulher com longos cabelos escuros e pele bem pálida. Nesse momento, o telefone dela começou a tocar. Assim que ela atendeu, Cis ouviu uma voz familiar do outro lado. Estava muito abafado, mas parecia ser a Ying. Apague as fotos, disse Ying. Apague as fotos. Ying, o que há de errado? Perguntou desesperadamente Cis. Apague as fotos, repetiu repetidamente. Apague as fotos. Ying. Onde você está? Perguntou Cis. Responda-me. De repente, a ligação foi cortada e Cis ouviu alguém bater na porta do apartamento dela. Um arrepio percorreu sua espinha. A batida era alta e insistente. Quem é? Gritou Cis. Não houve nenhuma resposta. Cautelosamente, Cis andou pelo corredor. A batida ficou ainda mais e mais alta. Tremendo de medo, Cis parou na porta da frente e olhou pelo olho mágico. Ela ficou horrorizada ao ver outro olho olhando para ela. Ela soltou um grito e correu de volta para seu quarto. Agarrando a câmera, ela rapidamente apagou todas as fotos. De repente, as batidas pararam e houve um silêncio muito sinistro. Ela estava tão assustada que começou a chorar. Ficou sentada em sua cama, segurando-se e balançando para frente e para trás. Então, com as mãos trêmulas, pegou a câmera, apontou para si mesma e tirou uma selfie. Na manhã seguinte, quando sua colega de quarto chegou em casa, Cis não estava em lugar nenhum. Todas as quatro meninas foram dadas como desaparecidas. A polícia procurou por elas para cima e para baixo, mas nenhum vestígio delas foi encontrado. Apenas essa foto. Fim. Se gostou, deixa o like e um comentário. E não esqueça de se inscrever no canal.